O Exército incorporou mais de 50 mil jovens para o Serviço Militar Inicial em 2023 e um salto de paraquedas com toda a equipe composta por mulheres foi realizado para celebrar o Dia Delas. Eu sou o Tenente Girardi e agora você acompanha o Destaques da Semana. Mais de 50 mil jovens brasileiros iniciaram a formação militar após terem incorporado ao Exército Brasileiro para a prestação do Serviço Militar Inicial. Eles estão divididos em 657 unidades militares da Força em todo o país. Os incorporados em 2023 são os jovens que se alistaram para as Forças Armadas em 2022. E se você completa 18 anos em 2023, esta é a sua vez de se alistar. Todo jovem do sexo masculino nascido em 2005 deve acessar o site alistamento.eb.mil.br para fazer o alistamento online. Parte dos jovens que prestam o Serviço Militar consegue ingressar no mercado de trabalho. Em Curitiba, por exemplo, 270 deles foram encaminhados a vagas oferecidas por 25 empresas participantes do projeto Força de Trabalho Militar Segunda Baixa. A atividade é uma parceria entre a 5ª Divisão de Exército e o Governo do Paraná. 882 alunos dos cursos de formação e graduação de sargentos, da Escola de Sargentos das Armas, da Escola de Sargentos de Logística e do Centro de Aviação do Exército receberam o sabre Sargento Max Volfilho. O sabre simboliza o espírito imortal do Sargento Max Volfilho, herói da Força Expedicionária Brasileira. A entrega é feita no início do 2º ano de formação do futuro sargento. Nesta semana, o Exército Brasileiro celebrou o Dia Internacional da Mulher em vários quartéis espalhados por todo o país. A presença da mulher na Força começou com Maria Quitéria, que lutou pela independência do Brasil. Já na Segunda Guerra Mundial, a presença delas teve grande destaque com as enfermeiras da FEB. Há 31 anos, o Exército incorporou as primeiras mulheres de carreira da Força. Uma equipe composta apenas por mulheres paraquedistas realizou um salto comemorativo no Rio de Janeiro. 30 mulheres, incluindo as primeiras paraquedistas do Exército, formadas em 2006, saltaram de um avião da FAB, que também era pilotado por mulheres. A Tenente-Coronel Médica Dinalva é a primeira mulher a assumir a direção do Hospital Geral de Belém. Ela vai liderar um efetivo de 357 militares. Além de atender a família militar, o hospital também presta serviços à sociedade, ofertando vacinas dentro do calendário oficial de imunização. Nesta semana, o podcast Braço Forte fala sobre a presença das mulheres no Exército. A entrevistada é uma major que está em missão no Sudão. Foi inaugurado no Rio de Janeiro o Colégio Militar da Vila Militar. A solenidade foi presidida pelo comandante do Exército, General Tomás. A nova unidade de ensino foi ativada nas instalações da Escola de Sargentos de Logística. O Destaques da Semana fica por aqui. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso Exército? Então acesse nossas mídias digitais. Até a próxima edição!